Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e está começando mais um Skin Care em 3 Minutos. Então gente, antes de eu começar a falar com vocês sobre o Skin Care de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda e já deixa seu gostei e deixa seu comentário aqui abaixo sobre o produto que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar, como vocês viram aí no título do vídeo, né, sobre esse creme da Nupil de ácido hialurônico. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Ó, ele vem nessa embalagemzinha aqui, vem nesse potinho que vem com 50 gramas e eu vou mostrar para vocês a aplicação. Ele vem com espatulazinha também que eu vou procurar ela aqui, onde ela está? Ela está aqui. Vem com espatulazinha para você tirar o produto. Eu achei super legal isso, porque você não precisa estar colocando o dedo dentro do produto, sabe? Você vai com espatulazinha e passa no seu rosto. Eu vou mostrar para vocês aí no tequizinho, eu aplicando no meu rosto. Então gente, o que é o ácido hialurônico? Antes de a gente começar a falar sobre esse creme, o ácido hialurônico é uma substância que o nosso próprio corpo produz. Nosso próprio corpo produz ácido hialurônico. Então, mas com o passar do tempo, com a passada, a idade, vai chegando, 30 anos, essa produção de ácido hialurônico vai diminuindo no nosso corpo. Então, para que serve o ácido hialurônico? Ele serve... A principal função do ácido hialurônico é deixar a nossa pele lisinha e hidratada. Então, essa é a principal função do nosso corpo. Principalmente quem tem pele oleosa, como eu, e tem muitos poros abertos, precisa manter a pele lisinha e hidratada, né? Então, com o passar do tempo aí, a gente tem que estar procurando por produtos que contêm ácido hialurônico na sua fórmula para que a nossa pele se mantenha hidratada e lisinha. E a nossa pele estando lisinha e hidratada, isso vai prevenir o surgimento de linhas finas, de expressão e de rugas. Então, é tudo que a gente quer, né? Então, quando for passando o tempo aí, a gente tem que recorrer, tem que lançar mão desses produtos com ácido hialurônico. No mercado tem produtos de vários tipos de preço, vários valores, né? Com várias concentrações também. E eu resolvi começar esse meu tratamento com ácido hialurônico. Eu acho que eu nunca tinha usado, não que eu saiba, nenhum produto com ácido hialurônico. E eu resolvi comprar esse da Nupil, que é um precinho legal e eu gosto dos produtos da Nupil. Já faz um tempinho que eu uso alguns produtos deles e eu gosto. Então, eu resolvi comprar esse, que não é tão caro, vem bastante produto, 50 gramas é bastante, tá durando bastante, já faz uns dois meses, quase dois meses que eu tô usando e ele tá, ó... Chegou nem na metade ainda, tem bastante produto aqui e eu uso toda noite. Então, é um investimento que valeu super a pena. Eu paguei 35 reais esse produto e estou amando. Então, gente, se você está procurando por um produto pra hidratar a pele com ácido hialurônico, esse produto da Nupil é um super, é um super, é um super produto. Valeu super a pena o custo-benefício dele, que é 35 reais. E você vai encontrar um creme pra você, anti-envelhecimento, né? Que ele também tem fator de proteção. Não esqueci de falar pra vocês, ele tem fator de proteção 8. É baixíssimo esse fator, mas tem, né? Não tem um fatorzinho de proteção ali. Então, se você está procurando por um produto de hidratar a pele com ácido hialurônico, esse aqui eu super indico pra vocês, tá bom? E se você já usou esse produto, comenta aqui abaixo o que vocês acharam, a experiência de vocês com esse produto, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.